E aí quando eu abri esse tribuna aqui ó e pronto eu vim aqui nos classificados do tribuna ó tá vendo ó e aqui os classificados aqui no classificado é só descer a madeira para essa gente toda dos classificados entendeu é isso eu só vou fazer essa foto arrumar é e os classificados ó tá vendo o edital mas edital ó e desclassificado aqui tá vendo aí eu aqui pego para o classificado o abandono de emprego tá vendo e vem aqui deixa eu ver se abandone de prensa e segundo para ligar para o abandono de emprego esquecer aqui algum número que eu possa ligar tiver algum número já perto o juízo ó Boate Las Vegas aberta a partir das duas horas para fazer tá porra Pátio Lourinha bronzeada olha aí uma quenga aqui ó ó Pátio Lourinha vou ligar para ela quer ver ó tem Júlia ó entendeu aqui os acompanhantes tá vendo ó o que tá faltando é eu trazer para cá para vocês verem na hora que eu estiver ligando ó olha a Pátio Lourinha vou ligar para Pátio Lourinha muito ó ó Pátio não sei o que vou ligar para ela quer ver espirro vamos perturbar essa aqui vamos já ligar para ela quer ver o número não tem como não tem problema mostrar não tá no jornal é tá no jornal é óbvio que eu que eu posso mostrar o número é para mostrar mesmo por isso que eu quero botar o número exposto para que vocês vejam que eu tô ligando para o número mesmo entendeu para nem saber tá no jornal hoje eu tô ligando essa aqui ó vou perturbar essa quer ver ó ó Pátio vamos lá perturbar ela ver se ela vai atender Pátio Lourinha bronzeada Itapuã rapidinha 50 não sei o que o outro é 50 Alô Alô Pátio tudo bom minha filha olha diga uma coisa você faz casal ou minha filha era porque Jorge tá aqui querendo fazer uma brincadeirinha eu disse para ele que eu vou ligar para o amor só para vir cá fazer coisinhas para você Jorge que eu já não aguento mais aí você tá rindo de de que minha filha eu não aguento não meu amor mais uma rapidinha mais cinquenta mas eu não aguento mais para limpar um lote quanto é que você cobra para limpar um lote é eu não vim com o lote não ah é pois minha filha eu tô vendo aqui que você tá dizendo que que é uma Lourinha bronzeada de Itapuã rapidinha cinquenta reais pronto se você se você pudesse ajudar a gente vem aqui fazer uma brincadeirinha com Jorge você tá rindo ela tá rindo ela tá rindo ela tá rindo ela tá rindo vou ligar pela de novo mas não dá para tirar do sério tem que pegar uma outra para tirar do sério vamos procurar aqui outra aqui ó é é preciso de garota vou ligar por aqui tá precisando de garota vou ligar para esse aqui tá pedindo tá precisando de garota pera calma calma que eu vou ligar para esse aqui você não me enxerga me enxerga eu falei a vocês que eu ia ter os anúncios do jornal ainda eu preciso botar para cá para que vocês vejam aqui na tela os anúncios que eu vou fazer se precisar de ficar pedindo para vocês ligarem para mim porque vocês me dão cada número que não funciona aí eu ligo para esse número aqui eu passo aqui ó meia hora ligando para essa gente ó pelo menos um ou dois vai vai cair e eu vou perturbar isso aqui ó essa boate é de garota vamos ver eu vou perturbar aqui ó vamos ver se a boate de garota que vamos dizer precisa de garotas maiores de 18 anos para trabalhar ao dia ótimos ganho ó quer ver tá aqui vou mostrar para você alô oi muito boa noite boa noite eu vi aqui um anúncio que você tá precisando de moça para trabalhar aí eu queria saber onde é o endereço para eu ir para aí minha filha é dona dadá meu amor você não colocou o anúncio sim quantos anos que eu tenho quantos anos que eu tenho e isso precisa de saber idade não é para trabalhar eu tenho ainda força para trabalhar minha filha tenho força você tá achando que eu queria mas amor é casa de show de show pico que é isso casa de show de show casa de show de show Jorge é casa para show eu te mandei não entendi para que é para assustar as pessoas é show é casa de show ai diabo não sei o que é isso não de show mas eu vou para aí fazer trabalho também me diga uma coisa o que é que vocês querem para fazer me diga além de show não é só show moça é que há uma boate entendeu uma boate eu não entendi nada que ela falou Jorge vem aqui Jorge ouvir isso aqui é o que? você sabe o que ela está dizendo que é uma voagem é uma voagem uma voagem oi oi aqui é o Jorge tudo bem? oi oi aqui é o Jorge oi oi aqui é o Jorge oi 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 Mas para, vamos te mandar aí agora. Deixa eu pegar aqui outra aqui, ó. Lu, boquinha de mel. Ixi, coroa de não sei o quê. Jardim da Penha, 35 anos. Vamos lá, vamos pegar a Lu. Essa boquinha de mel. Boquinha de mel. É. 0, 27, 99, 79. Eu falo mesmo, o número está aqui exposto. 0, 0, 7, 29. Boquinha de mel, essa é boa. Tá aqui, boquinha de mel. Eu tenho agora, eu estou me licendo que vou colocar essa porra aqui na tela, ó. Eu vou colocar isso aqui aberto, para todo mundo ver o que eu estou ligando. Alô. Alô. Olha, deixa eu te falar, a senhora tem mel de urussu para vender, é? Não. Oi. Ficou errado. Tem aqui que diz que a senhora tem, não sei o quê, mel. Mel da abelha, uma abelha chamada mel. Ele ligou para o número errado, amor. Como que ele ia para o número errado, minha filha, se você está vendendo mel, boca de mel? O que é isso? O que é isso que ela está dizendo, Jorge? Veja aqui, Jorge, o que essa moça está dizendo. Ela disse que vende mel, só que vende mel. Que ligou, vou ligar para ela de novo. Olha aí na sua tela, Monique. Na tela da TV, no meio dele. Eu vou ligar já para a travesti, peraí que eu vou ligar já para a travesti. A gente perto vai essa travesti. Alô. A senhora ainda vende mel? Meu Deus do céu. Você pegou esse número? Aqui no jornal, diz que a senhora é a dona do mel, coroa do mel. Boquinha de choque, que não choquei Jardim da Penha, que vende mel. Oxe, como é que eu peguei o número errado, minha filha? Você está aqui dizendo isso. Tem aqui esses dizeres. Tá, mas isso aí é outra coisa, não é o que você está procurando? É o quê? Você está procurando? É o que ela falou, Jorge, que eu não ouvi. Vem aqui, Jorge. Espera aí que eu vou falar com você. Vem cá, Jorge. É o quê? Olha aqui com essa moça que eu não entendi nada que ela está dizendo aqui. É o quê? Oi, boa noite. Oi, aqui é o Jorge. Oi. A senhora também é o de Urussu? Então, eu preciso pegar o número errado. É o quê? Porque eu faço o atendimento de outra coisa, entendeu? Aê? De que você faz? Hein? Me conte. Eu já posso imaginar o que é. Pô, vai dentro de Arambi. Oi? Eu já posso imaginar o que é. Você faz o quê? Tá. Então, eu sou a companhia de Jorge, por favor. Ah, é? O que é isso aí, Jorge? O que é isso que eu faço essa aí, Jorge? Você falou macio com essa descarada. Tá falando o que é com Jorge, sua safada? Não é carcinosa, dia com Jorge. Ah, desgraça. Não era que eu dei um salto na cozinha pra aqui, já está dando em cima de Jorge? Não, não. O que é isso que eu vou dizer? Foi que ela te disse? Eu disse que cuida de velho. Acompanhante de velho. Acompanhante de velho, é? Ah, tá bom. Ah, você é acompanhante de velho, é, minha filha? Sim. Você é acompanhante de velho, né? Eu. Ah, que bom. Então, vem aqui cuidar de Jorge, rapaz, que eu estou com dor de cabeça desgraçada pra cuidar de você sozinha, rapaz. Consumição desgraçada desse velho. Está aqui com um gato de uma gripe, com a voz rouca e parece... Fuma aqui. Ih, desligou. Bom, então é mais ou menos isso. Está vendo que funciona? Todas elas atendem? Está vendo? Funciona. A bichinha doida é pra... A doida é pro dinheirinho, Mani. É. Vamos ligar, então, pra essa travesti. Cadê onde a travesti? Não tem pra travesti. Pra perturbar essa travesti. Está na tela. Está na tela. O número está na tela? O número está na tela? Pronto. Vai citando aí que eu vou editando. Vai citando, por favor. 11... Espera aí. Deixa eu botar aqui. 0, 11, mais. Vai dizendo. 9, 5, 9, 8. 9, 5, 9, 8. 5, 6, 5, 3, 9. 5, 6, 5, 3, 9. 5, 6, 5, 3, 9.